Foi pra um lugar sem lei Pra nunca mais voltar Pois eu nunca pensei Que realmente iria E foi seguindo como sempre E vai até não poder Ninguém espera lá Pra onde ele vai Sem medo talvez não Mas isso não importa E o sol esquenta e não perdoa Espero que eu chegue lá E vai até não E vai até não E vai até não E vai até não